Chamou a atenção uma fala do Roger Guedes no final, que falou que mexeu metade do time, os caras estavam de soberba, e isso aí mexeu com o Corinthians. Você acha que teve um pouco de soberba do Cudê? Ele disse que, né, vocês não sabem se tem alguém machucado, alguém sentindo, mas foram cinco mudanças. É, e mexe muito com a estrutura do time, né? E eu imagino o Vanderlei Luxemburgo, experiente, motivador que é, né? O Luxemburgo tem esse histórico de mexer muito com o brilho dos jogadores no vestiário. Quando chegou a escalação do Atlético, ele rapidamente deve ter utilizado muito essa situação de soberba. Olha lá, estão pensando que já estão classificados, já ganharam da gente, então mexeu muito com os jogadores. A partida, até o primeiro gol do Corinthians, o Galo tinha um certo controle do jogo, né? O tempo estava passando, mas aí entra um erro, que não é a primeira vez que acontece do Otávio nesse recuo. O Lemos também acabou vacilando e aí o Corinthians entrou no jogo e dominou a partida amplamente. 2x0 foi até pouco pelo que o Corinthians criou, principalmente no segundo tempo. Mas você não pode mexer com uma estrutura toda de uma equipe, ou metade de uma equipe, como o Cudê fez. E digo mais, dois jogadores que estavam voltando de lesão no sistema defensivo, defensivo, Otávio, e Lemos, dois atletas que falharam nesse primeiro gol do Corinthians. Errou o Cudê e ele tem que reconhecer isso. Errou, errou feio. É, me incomoda um pouco, Vital, é isso. O Cudê nunca reconhece que fez coisa errada. Para ele, sempre é o campo, é alguma coisa externa, ele fez o melhor que tinha. Falta humildade no Cudê? É, a sandalinha, a famosa sandalinha da humildade. Ontem, apesar da vitória, ele disse que o gramado estava impraticável, né? Colocou defeito no gramado, disse que alguns jogadores não renderam o que se esperava justamente por conta do PIS, lá do Parque do Sabiá. E ele tem, sim, essa deficiência, digamos assim, de reconhecer erros. Até melhorou um pouco, né? O Atlético tem apresentado um futebol melhor, o trabalho começa a encaixar e ele tem tido menos oportunidade de ter que se explicar, né? Acho que isso também tem facilitado. Mas ele é realmente muito convicto de algumas coisas, que eu acho que é importante, mas é importante, sim, também saber reconhecer erros.